Boa tarde, alunos do nono ano do Colégio Êxito, Instituto de Educação Êxito. Bom pessoal, seguinte, atividade de espanhol, infelizmente não deu para mim passar ontem, estava bem correria, e hoje, bom, nessa página aqui, nós vamos começar com a página 24, está a número 2 aqui em cima, este fim de semana, então a letra ali, Eva tiene algunos planes para este fim de semana, que cosas de la lista quiere hacer? Então aqui a Eva, essa moça aqui da foto, do centro aqui, ela tem alguns planos para fazer nesse final de semana. Que coisas da lista ela quer fazer? Aí vocês vão olhar ali na lista, o que ela está pensando ali, está vendo? São 3, 4, 5, são 6 imagens que ela está pensando ali. Então na lista nós temos ali, estudiar espanhol, que é estudar espanhol, hacer deporte, que é fazer esporte, ir al cine, ir ao cinema, ir a una exposición, ir a uma exposición, salir de noche, sair a noite, trabajar, que é trabalhar, ir ao teatro, ir ao teatro, salir a cenar, sair para jantar, cocinar, cozinhar, hacer fotos, tirar fotos, ir de compras, fazer compras, ir de excursión, ir para alguma excursión, ler e passear. Então você vai marcar ali com um x, ou um sinalzinho de visto, qual dessas 6 atividades ela gostaria de fazer. Segundo a imagem, olhando a imagem ali, analisa a imagem dela, o que ela está pensando ali, qual desses ela gostaria de fazer, tá? Vocês podem estar enviando um print para mim, a atividade é para enviar no meu e-mail, quem não tiver meu e-mail, depois eu vou passar meu e-mail, e vocês podem ou fazer no caderno, escrever no caderno, tirar foto, tirar o print e mandar para mim pelo e-mail, ou vocês podem pegar aqui mesmo, nessa folha aqui que eu estou passando para vocês, nessa atividade, marcar ali com, podem também tirar um print e editar e colocar as respostas também, ok? Então fica a critério de vocês, tá bom? Então aqui na letra B de bola, E tu, o que queres fazer no próximo fim de semana? Comentá-lo com tu, companheiros. Bom, não dá para você comentar com seus companheiros, então é individual. A letra B de bola ali, é só uma explicaçãozinha mesmo do que você gostaria de fazer no final de semana, tá? Na letra 3 aqui, ó, Por que estudam espanhol? Então, todas essas pessoas estudam espanhol porque creem que o fazem. Compara-se com tu respostas com as de um companheiro. Então, todas essas pessoas estão estudando espanhol, tá vendo? O Tom, o Sam, a Cris, o André, a Orneia e a Vanessa, né? Compara-se com as de um companheiro. Por que eles precisam estudar espanhol? Bom, aí, aqui tem as alternativas. Para ler o espanhol, por su trabajo, para viajar pela América do Sul, porque su novia es colombiana, porque su noiva é colombiana, para chatear com sus amigos, né? Que chatear é bater papo, para bater papo com seus amigos pela internet, ou também pessoalmente, porque querem viver na Espanha, e porque querem viver na Espanha. Aí vocês vão olhar as imagens dessas seis pessoas aqui, e vão escrever o nome delas em cada uma das alternativas que você acha que está batendo ali, tá bom? Então, aqui, escute aí com prueba, né? Letra B de bola ali, ó. E tu, por que queres aprender espanhol? Então, por que você quer aprender espanhol? Quero aprender espanhol, aí você pode marcar por quê. Pode escrever em português, tá? O motivo. Ah, porque eu acho que é importante para os meus estudos, para, né? Para trabalho, para viajar. E por, né? Aí você coloca as respostas aí, ok? Nessa primeira página, 14 aqui, tá? E aqui nas atividades, temos os cursos e atividades culturais, né? Os cursos aqui tem curso de cozinha espanhola, curso de teatro, curso de balé, salsa, flamengo, merengue, né? De danças em geral. Curso de literatura espanhola e latino-americana. Curso de guitarra espanhola. Curso de pronunciação. Também temos o clube social aqui, a noite da salsa para os jovens. Partida da Liga Espanhola no bar, né? O campeonato espanhol, assistir o campeonato espanhol no bar. Atividades culturais também, nós temos o cinema, né? E essa semana vai passar um filme argentino chamado O Segredo de Seus Olhos, né? Eu já estou traduzindo aqui, tá? Para vocês, tá, pessoal? Cata de vinhos espanholes, argentinos e chilenos. Essa carta de vinhos espanholes é tipo uma carta ali que você vai... É tipo como se você fosse fazer uma turnê para experimentar esses vinhos espanhóis, argentinos e chilenos. E esse posiciono sobre o desenho espanhol, a exposição sobre o desenho espanhol. Então aqui alguns exemplos de atividades culturais, né? Os intercâmbios, as classes e as aulas particulares também. Aqui me chamo Sérgio e sou de Madrid. Queres praticar o espanhol comigo? Então me chamo Sérgio, sou de Madrid. Quero praticar espanhol comigo? Então aqui aí tem o e-mail dele para você entrar em contato. E aqui também tem outro aqui, outros anúncios aqui, tá? Então agora, isso aqui é só para vocês darem uma analisada mesmo nessa parte, tá? E aqui na C, que programas que você gostaria de fazer desses aqui? Que eu coloquei aqui, ó. Que está no mural. Aí vocês escolhem e coloquem aqui no canto da letra C, ok? Ou podem fazer no caderno, tirar depois tira a foto e me mandem pelo e-mail, pelo meu e-mail, tá? Na outra, explorar e reflexionar aqui uma conversa, né? Um chat entre a Laura e o Mark, ó. A Laura está conversando lá. Olá, busco alguém para praticar inglês. Então a Laura, ela diz que, oi, né? Eu procuro alguém para praticar inglês. O Mark vai e, olá, eu sou irlandês, hablo inglês e estudo espanhol. O Mark falou ali, oi, eu sou irlandês, eu falo inglês e eu estudo espanhol. A Laura, vives em Espanha, em Madrid? Ela perguntou para o Mark. Você mora na Espanha, em Madrid? Sim, vivo em Madrid, estudo arquitetura na Universidade Politécnica. Então o Mark já, sim, eu vivo em Madrid, né? Eu moro em Madrid e eu estudo arquitetura na Universidade Politécnica. E a Laura, que bem, nós dois vivemos em Madrid? Vivimos em Madrid? Que ótimo, né? Que legal, nós dois vivemos em Madrid. Nós dois moramos em Madrid, né? E a Laura, compreende bem o espanhol ou não? Ela pergunta, né? Ele, o Mark já responde, sim, compreendo quase tudo, pero quero falar melhor. Sim, eu compreendo quase tudo, mas eu quero falar melhor, né? Vivo com uma chica inglesa e sempre falamos inglês. Eu moro com uma garota da Inglaterra e nós sempre falamos inglês. E a Laura, eu quero melhorar meu inglês por meu trabalho. Trabalho em um hotel e muitos turistas não falam espanhol nem o compreendem. Então eu quero melhorar meu inglês porque é para o meu trabalho, né? Porque eu trabalho em um hotel e muitos turistas não falam espanhol nem compreendem. Então a importância é os motivos aí, tá? E aqui nós temos alguns verbos ali, né? No presente de indicativo. Do lado aqui no primeiro temos o Yo, Tu, El, Ella, Uste, Nosotros, Vosotros e Ellos. Esses são os pronomes pessoais. Eu, Você, Ele, Ela, Vocês, Nós, Vós e Ele, Eles e Elas, né? Aí o verbo tem o hablar, né? A contração do hablar, do compreender, do viver, ok? E aqui vocês vão responder na número seis aqui, ó. Qual é dessas coisas que queres fazer no futuro? Então, qual dessas coisas você quer fazer no futuro? Escolha duas. Aprender outros idiomas. Vivir em Espanha. Tener amigos de habla hispana. Nem se tem amigos de habla hispana. Ter amigos que são de origem que falam espanhol, né? E de origem espanhola. Trabajar em uma empresa espanhola ou latino-americana. Passar as vacaciones em Espanha ou América Latina. Passar as vacaciones, passar as férias na Espanha ou América Latina. Estudiar em uma universidade espanhola. Ou você quer estudar em uma universidade na Espanha, né? E aí você vai respondendo aqui também, ó. Ok? E o verbo querer aí você vai conjugar. Então, vamos conjugar esse verbo querer aí no presente do Dicatino. Ok? Voltando pra cá. E eu bailo salsa e tu. Mira o que fazem essas pessoas pra aprender coisas sobre a cultura hispana e completar as frases. Então, vocês vão olhar essas imagens aqui, ó. O que que essas pessoas estão fazendo? E vocês vão aprender as coisas sobre a cultura da Espanha, né? E completar as frases aqui, ó. Tá vendo? Bailo de salsa. Quem tá dançando salsa aqui? Desse pessoal aqui. Vai ser a marcar o nome ali, né? Visita Buenos Aires cada ano. Quem que tá visitando aqui? Quem desses que estão visitando Buenos Aires todo ano, né? Cocina em platos espanholes. Quem aqui tá cozinhando, fazendo um prato espanhol aqui? Quem que tá fazendo um prato espanhol aqui, né? Deixa aqui. Escucha música no espanhol. Quem tá escutando música em espanhol aqui deles, né? Vê películas espanholas. Quem que tá vendo filmes espanhols aí? Lê literatura hispano-americana. Quem que lê a literatura espanhola, né? E aqui, então vocês vão fazer esse trecho aqui, tá, pessoal? E aqui, ó. Temos La Playa e Las Playas, ok? Marquem as palavras que são masculinas e femininas. Temos Montanha, Curso, Comida, Noche, Museu, História, Teatro, Cine, Película, Trabalho, Guitarra, Playa, Vinho, Classe, Baile e Plato. Então, vocês vão colocar M pra letra, pra palavras masculinas e F pra palavras femininas, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês aí tenham compreendido. Se não compreenderam, me mandem um e-mail aí. Me mandem no e-mail. Pode mandar também no grupo do nono ano aí do êxito. Qualquer dúvida, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Então, abração pra vocês aí. Tenham um bom final de semana, tá? O prazo de entrega da atividade é até quinta-feira, tá bom? Então, abração pra vocês aí. E mandem a atividade no meu e-mail, tá? Abraços.